Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos. Há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Nessa época do ano, as compras não se restringem apenas à comida, não. As lojas de roupas e de sapatos ficam lotadas de clientes. E que tal ganhar descontos comprando esses itens e sendo solidário? Isso é possível por meio de mais uma parceria da TV Cidade Verde para a chegada do Papai Noel na cidade, no próximo dia 11. Dona Silvia já garantiu o espetáculo para o neto, que está contando os dias para ver o bom velhinho. Para ela, a campanha Papai Noel na cidade, além de fazer uma criança de baixa renda feliz, estimula a solidariedade de quem tem um pouco mais. Eu convido o pessoal aqui do CPA, pessoalmente, que é onde eu resido, a participar dessa campanha, fazer a doação. Dentre tantos parceiros da campanha, a Moda Verão resolveu inovar, estimulando os consumidores a participarem de um jeito que todo mundo gosta. Comprando e com descontos de até 15%. Basta levar um brinquedo até uma das 11 lojas. A gente espera que todo mundo, nessa semana, contribua para o Natal das crianças da nossa cidade. E estamos aguardando todos. Luciana é vendedora e não perde a oportunidade de chamar os consumidores para o evento. Ela, aliás, já garantiu o ingresso para o sobrinho e convocou toda a família para fazer o mesmo. Nós, todos os funcionários da Moda Verão, estamos também todos contribuindo para que venha isso, venha ser um Natal melhor. E assim, a corrente solidária vai se fortalecendo. Quem ainda não aderiu à campanha pode procurar a sede da TV Cidade Verde, na Estrada do Moinho, uma das subprefeituras de Cuiabá, as farmácias Unimed e os supermercados modelo, além das lojas Moda Verão. E depois, é só curtir a alegria dos filhos ao ver a chegada do Papai Noel e as atrações regionais. Serão pelo menos 16 artistas dos mais variados segmentos. A gente precisa da galera que está em casa, porque a festa só vai ser festa se tiver lotado, se a galera estiver aqui para curtir com a gente. Se cada um fizer um pouquinho, fizer a sua parte, o mundo vai ser bem melhor. Um projeto muito bacana, não é a primeira vez que a gente participa. E a gente fica feliz do projeto estar voltando à ativa, está fazendo parte disso e convoca a galera. Vamos participar, vamos trazer um brinquedo aí, vamos fazer a alegria de muita gente. A partir da 8 da manhã, a festa começa, gente. Fira assim, cedo, 8 horas, 7 e meia. Sempre, sempre em madrugador, Beto. Sempre. Vem e participe, galera. Esperamos todos vocês. Vai ter show bruto. Pra ir de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou, muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na Zona Sul.